O historiador, um homem que fala as coisas com muita precisão, produziu o texto aqui. E nós temos o texto completo, 27 livros, a partir do último apóstolo João aqui, composto mais ou menos nesta época. Dan Brown faz a acusação de que Constantino inventou ou separou os quatro evangelhos, deu a eles status de inspirados, excluiu os outros, mais ou menos, no concílio de Nicéia, por volta de 325 na nossa época. Só o que Dan Brown se esqueceu de estudar na história, ou pelo menos pesquisar, é que antes do concílio de Nicéia ter se reunido, que aliás não se reuniu para homologar os livros do Novo Testamento, já alguns autores daquela época já citavam a lista de livros do Novo Testamento, se não todos os livros, pelo menos a grande maioria dos 27 livros do Novo Testamento. Em 85, depois de Cristo, Marcião, que aliás era um gnóstico, vou falar um pouquinho já já sobre isso, Atanásio, aliás, 130, Irineu, depois Origines, em 185, depois Atanásio, em 195. Já a essa altura havia listas e mais listas do Novo Testamento, como sendo livros autenticamente escritos pelos apóstolos que andaram com Jesus, que foram testemunhas oculares de tudo aquilo que Jesus disse e fez. E só mais tarde o concílio de Nicéia foi chamado, e Constantino, que não tinha nada a ver com isso, e nem pediu para ninguém autenticar livro algum, é citado em Dan Brown como sendo o grande inventor do Novo Testamento. É como Isaac Newton, ele não inventou a lei da gravidade, Deus inventou. A Bíblia é a mesma coisa, não foi nenhum concílio que inventou o Novo Testamento. Deus mesmo fez com que homens inspirados pelo Espírito de Deus escrevessem o Novo Testamento com uma coerência tremenda. E esse texto foi confirmado pela própria igreja, que aquela altura estava espalhada por todo o Império. Bom, e aí nós temos, tem um slide que fala de Lucas, só rapidinho, sobre o Evangelista Lucas. Tem um slide aqui que fala sobre Lucas, e é impressionante como historiador, o quanto ele foi preciso naquilo que ele disse. Aliás, tem um outro também que eu gostaria de mostrar, eu já mencionei aqui rapidamente. Vocês sabiam que tudo o que nós sabemos sobre Platão, Sócrates e Homero na Ilíada, tudo o que nós sabemos sobre, vamos só ficar aqui com Platão e Sócrates, tudo o que nós sabemos sobre estes homens, dá uma olhada ali, Platão e Sócrates, que viveram mais ou menos 400 antes de Cristo, 350 antes de Cristo, toda a literatura sobre a filosofia de Platão e de Sócrates, toda a literatura foi descoberta por volta do ano 90, o ano 1000 da nossa era. 90 e ano 1000 da nossa era. Aqui, ó, ou 900, perdão, e o ano 1000 da nossa era. Tudo o que você sabe, tudo o que você estuda na universidade sobre Platão, sobre Sócrates, são manuscritos encontrados mais ou menos nesta época aqui. E dê uma olhada na quantidade. Para Platão, sete manuscritos. Para Aristóteles, 48 ou 49 manuscritos. Sabe o Novo Testamento? O manuscrito mais antigo do Novo Testamento data mais ou menos de 125 depois de Cristo. Nós temos mais de 24 mil manuscritos encontrados sobre o Novo Testamento. Ou seja, é demais. São grandes as evidências de que este livro aqui é preciso do ponto de vista histórico. Olha o que que Lucas, só Lucas, só um autor da Bíblia, ele cita 32 países nos seus escritos, 54 cidades, 9 ilhas e vários governantes sem cometer um erro sequer, um erro sequer, um erro sequer. Enquanto o nosso livro de ficção não consegue nem dar o número de cristais do Louvre. Mas é muito fácil, né? Você dizer, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Falando de um novo tempo, um novo momento da história, essa música retratou bem 50 dias depois da morte do Senhor, era exatamente o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, quando Jesus foi entregue na cruz do Calvário, ressuscita, reaparece aos seus discípulos e depois é assunto aos céus, é levado aos céus e cumpre-se a promessa da vinda do Espírito Santo. Estavam reunidos no mesmo lugar Pedro, Maria, os irmãos de Jesus, os filhos de Maria, os demais filhos de Maria, estavam com Pedro, com os discípulos reunidos no mesmo lugar, quando o Espírito Santo veio e os uniu de forma que todos ou cada um ouvia falar na sua própria língua materna as grandezas de Deus. No livro de Atos, o grande fenômeno não é falar em línguas, mas ouvir cada um na sua própria língua, porque os judeus foram dispersos durante aqueles 400 anos de silêncio e eles vinham de todos os lugares, da África, da Ásia, da Europa, os judeus vinham até do Oriente mais distante para, em Jerusalém, celebrarem a Páscoa, o dia de Pentecostes, as grandes festas judaicas. E foi ali naquele momento em que, enquanto Pedro se levanta para explicar o que os judeus fizeram com Jesus, matando ou levando-o à cruz do Calvário, Pedro explica que o que aconteceu foi um cumprimento de uma profecia do Velho Testamento. Naquele momento, o Espírito de Deus dá a cada um a capacidade de ouvir na sua própria língua das grandezas de Deus. Os judeus se arrependem perplexos e perguntam o que devem fazer. E Pedro fala, arrependê-los de cada um de vós seja batizado para a remissão de vossos pecados. Dia fantástico em que a Igreja nasceu. Nós nascemos ali. É por isso que nós podemos dizer que somos pentecostais, porque nós nascemos no dia de Pentecostes com a Igreja. E não podemos viver sem a ação e o poder do Espírito em nós, que nos ensina a compreender a Escritura, que nos dá a ousadia para a pregação da Palavra de Deus. Mas depois da morte de Jesus, passaram-se alguns anos. E Jesus morre por volta do ano 30. E a Igreja inicia sua atividade 50 dias depois. Até então, a Igreja tem nas suas mãos o Velho Testamento, a Sagrada Escritura do Velho Testamento. E a partir dali, depois de mais ou menos 15 a 20 anos de vivência, em termos da Igreja em Jerusalém, fora de Jerusalém, nós temos a necessidade dos apóstolos de escreverem a história de Jesus, a fim de deixarem para gerações posteriores um registro. O próprio Jesus disse que os guiaria, ou guiaria os seus discípulos em toda a verdade. E aí, nós temos a função de cada um dos compositores, dos escritores do Novo Testamento. Mateus escreve o Evangelho mais focado nos judeus. Ele fala claramente, cita o Velho Testamento e faz questão de dizer foi para que se cumprisse a Escritura, como estava escrito na Escritura. E aí, nós temos um Evangelho de Marcos, o jovem Marcos, que foi escrito mais para os romanos. É um Evangelho curto, apenas 16 capítulos, é uma síntese rápida. E é interessante que as palavras do Evangelho de Marcos são palavras assim, do tipo, imediatamente, rapidamente, logo. Porque o romano tinha essa coisa de construir estradas, de fazer ligações entre as cidades. Tudo era muito apressado. E Marcos então escreve esse Evangelho com essa característica. Mateus, Marcos e Lucas. Obviamente, Mateus era um dos discípulos de Jesus. Marcos era companheiro do apóstolo Paulo, o jovem Marcos. E, depois, nós temos Lucas, o médico, também companheiro do apóstolo Paulo, chamado Lucas, o médico, um historiador. Um homem que foi capaz de investigar minuciosamente... Confiosamente...